A Assembleia da República vai celebrar o 25 de Abril supostamente sob pretexto da liberdade. Ora, a liberdade é incompatível com as declarações recentes do Presidente Lula da Silva, que se coloca do lado de ditaduras para atacar os Estados Unidos e a Europa, que diz incentivam a guerra na Ucrânia. Deve ficar bem claro que quem incentiva a guerra na Ucrânia é a Rússia. A Rússia que viola fronteiras, que viola o direito internacional, que destrói cidades de forma indiscriminada, com uma violência quase medieval, vitimando homens, mulheres e crianças. Exatamente por isso, para o CDS, a presença de Lula da Silva no contexto das comemorações do 25 de Abril não faz sentido. E esta participação deve ser cancelada. O CDS sublinha também o contrassenso de quem, representando a extrema-direita no Parlamento Europeu, contudo, vota sempre no sentido da condenação da Ucrânia e da valorização justificativa da agressão russa. Finalmente, o CDS é também claro quando consideramos insuficiente a reação do Partido Socialista a propósito das declarações de Lula da Silva. O Partido Socialista, que representa o Governo, devia ser o primeiro partido a criticar frontalmente aquilo que são declarações incompatíveis com a ideia de liberdade e até o esforço do Estado português na luta pela democracia e pela vitória dos ucranianos, que são vítimas de uma guerra que nunca pediram.